Cheiro de veneu queimado Aburado ou furado O de nove foi torrado Cheiro de veneu queimado A parte 18, principal Vocês sabem que aqui eu tenho Acesso às câmeras da casa Certo Tá um calorzinho danado Ah, pô, filmo pra caramba, né? Celo Guarda as meninas que tá ligado Certo Deixa bem gelado Gata, onde vocês iam ligar se as meninas Tavam colocando o ar no quente? Certo E com as portas abertas, não vai climatizar, né? Chapão, de verdade Chapão, Chapão do Globo Onde vocês foram? Hoje menos Eles Antes da Triton Vocês foram em onde? A padaria A padaria Antes de partir do concessório pra onde? Ah, não, aí Não Corta essa parte, Percival Vai queimar os porcinhos Calma Quem é as meninas que estavam aí na porta de casa Que eu tenho aqui nas câmeras Deixa eu mostrar aqui pra vocês Calma aí, agora eu vou fazer uma pergunta Eu e o Bial, tava nessa? Calma, não tava Mas deixa a gente participar agora Fala aí Na hora, hein? Boca Josué Ele mandou essa grana Não, Bate Dizendo que você merece meu respeito mais ainda, pai Eu vi vocês seguindo depois Pra direita E aí eu perdi vocês de vista Não sei se vocês viraram na esquerda Eu cheguei lá no lado Ai, gente Acalou o Josué Calma aí Se não fosse por causa de você, né? Que você que puxou vídeo Nada disso estaria rolando Calma, vai soltar o meu pai Calma Era vocês que estavam com eles? Não Não? A gente estava aqui e se arrumando pra sair Quem eram aquelas três meninas que estavam com eles? Ninguém estava aqui Quem era, bora? Eu acho que era a nossa fã Fã que vocês queriam trazer pra dentro de casa? O pai, quem disse? Eu vi E foram pra pracinha? Porque o segurança da praça já me falou? Não Não foi na padoca, não? Padoca nada Vocês foram pra esquerda São três meninas que vocês trabalharam no shopping Aqui na investigação, se eu saio, nada passa batido Pode? Pode? Fala aí Pode? Porque hoje mais cedo, o Josué estava me chamando pra ir pro shopping Né, Josué? Se não foi, ele arrumou outra Oxi Não Calma aí Calma aí Só que ele tinha me chamado pra ir pro shopping Porque uma menina tinha chamado o Josué pra ir pro shopping Só que aí ele pegou e falou assim O Boca falou A gente vai pro shopping E eu falei O que vocês vão fazer no shopping? Não foi? É igual Você pode ir junto com a gente Eu chamei ela pra ir pro shopping Que ela tá não Não, você é homem Eu não lembro com você que você tá sendo falsa Eu? Sim, você tá sendo falsa Tá sendo bem falsa Calma aí Bem falsinha Que você fala que é meu irmão Fala que é meu parceiro que me ama Aí eu viro as costas e você aceita isso e não me fala nada E hoje vai ser que ele falou que ia te contar se acontecesse alguma coisa Entendeu? Aí o Josué errou Darlan Meu Você joga Você joga É Joga bomba e vai embora O que amiga que ele falou? Ele falou que tava gostando da Giovana Que queria Queria que desse certo Algumas coisas E falou que Errei pro Josué Não ia pro shopping com outra menina Que era só com a Giovana Não, aí ele pegou e falou Ele falou que a menina tava ligando pra ele Que era pra mim atender e falar com a menina Então eu peguei o celular do Josué Olhei as mensagens E ela tava chamando ele pra ir pro shopping Ele perguntou só Você vai pro shopping e não respondeu mais Aí ele pegou e falou A menina mandou um monte de mensagem Ele pegou e falou assim Não vou, eu tô com a Giovana O que que foi, Pô? Só que aí A gente chegou na balada E aí eu peguei Me deu um sexto sentido Onde o celular direito, pelo amor de Deus Sabe quando as mulheres pegam o nosso sexto sentido E falam assim Eu acho que tem alguma coisa errada Pois eu estava sentindo que tinha alguma coisa errada E aí eu pedi pra olhar o celular do Josué Só que o Josué se assustou Porque hoje mais cedo ele só fez assim Entregou o celular na minha mão Desbloqueou e deu o celular na minha mão Na festa ele ficou pálido Ele falou Por que que você quer olhar meu celular? Não, mas não tem nada Tá parecendo um maior namoro, né? Tipo assim Um casal já de uns dias, né? Sabe quem tem que sair teve? Festinha na praça Percival Entendeu? Aí ele pegou o celular O Darlan agitando Pegou o celular do Josué Não deixou ele as conversas Josué subiu no banheiro Apagou as mensagens do celular dele Quando ele desceu Ele me deu o celular desbloqueado Luan, sabe o que eu descobri pelas câmeras? Das três mosqueteiras Imagina como deve estar a cabeça dela ali Passando num filme, né? Caramba, mano Você já sabia do que? Não, não, não Não, não vem com essa aqui, mano Nós é malandro, mano Ela já me falou Não, não, fala aí, fala aí Agora ela voltou a falar Luan, tá sabendo de alguma coisa, Luan? Eu tô sabendo de nada Luan acabou de acordar Eu conheço o Lão Ele tá mentindo, ele sabe Ele deve saber alguma coisa Mostra a cara do Luan Eu conheço o Lão Ele tá mentindo Ele sabe Ele sabe Nossa, eu sei o que? A voz afilando No fim E aí, boca? Bocada, calma aí, Bocada Explica aí o que aconteceu aí, Bocada Deixa eu ver, mano Tá certo? Nós foi na padoca, certo? Aí nós foi na padoca Aí nós voltou Aí pum Aí as mina Queria gravar um tiktok com nós, certo? Aí pum Aí nós foi gravar na pracinha, rapaz Aí pum Cadê o tiktok? Deixa eu ver Tiktok? Foi biscoito Deixa eu ver Quer ver? Tá gravando biscoito Não vai ver, né? Quer ver? Foi Foi assim que você falou Que a menina do shopping Queria ficar com você Mas eu queria Porque ela Ela disse que queria conhecer a casa Pra gravar conteúdo Mas como uma pessoa Quer conhecer a casa Pra gravar conteúdo E vocês não falam pra mim? Nós ia falar Só que você tava no quarto Certo? Aí não queria atrapalhar o papito No quarto Olha o biscoito aqui, pai Deixa eu ver Tira a música Tira a música Tira a música Falei que eram três meninas, galera Deixa eu ouvir nas câmeras Olha que biscoito Bem socada nele, ó É Deixa eu ver? Nossa, Darlan Você é... Deixa eu ver Eu não vi Eu não vi Ó Mãe Ai, desgraventa É o bocado Vocês viram lá, galera? Ô, ô, Bíblia Vocês viram? E os que sonham Me cairam Me cairam Na verdade É o certo Vocês ainda não assistavam aqui Na hora que eles saíram Tô com fome Três horas, tá? Vai lá, galera Eu olhei pra Pri e falei assim Ó os meninos sentados ali embaixo Não foi, Pri? Que eu tava sentada Colocando o pênis E o Baker, caralho Eles tavam lá fora do portão Tá tipo O que elas queriam Porque eu tava chorando Você fica legu Se é você ou o José Eu não sei Eu queria na frente No portão Com 50 quilômetros Da casa Esperando Porque ela queria gravar Um conteúdo Queria gravar um conteúdo Nossa Eu não sei Que eu não sei O que ela me avisou Do nada Ele falou As minhas Ele nem quer tirar O boca Dar o seu Boca Tá bom Vamos lá Eu vou tirar Então Ela tá vindo Aí ela foi gravar o dinheiro Foi na praça da primeira esquerda Não foi? Vocês subiram? Entendi Vocês esqueceram Que lá Tem o segurança Que é o mesmo segurança Da empresa Que presta a serviço Aqui pra gente E que conhece vocês Seus idiotas E que eu já pedi As câmeras pra ele Da guarita Lá pra amanhã A gente colocar Nesse vídeo aqui Só que ela sabe O controle Tá ali comigo ainda Do lá? Ah não Ah sim Porque a segurança E aí Josué e Boca Pegaram o trem E deixaram as meninas Em casa Nossa Entendeu Entendeu o que? Você nem sabia de nada Eu sabia Essa daqui Quer ficar mandando Do truquinho Com nós Eu falei assim Você não Eu tô mentindo Você não foi na padaria Aí ele falou Não eu fui Eu falei Você não foi na padaria Mas você tava brava Com ele esse tempo todo Já que você sabia? Se eles foram na padaria Porque o Bial Falou que tava com fome E pediu iFood Gente Às 23 horas A padaria já tá fechada Tá? Ô Darlan A padaria da Bete Fecha às 21 horas Darlan Se eles foram na padaria Ô Darlan Se eles foram na padaria Por que que lá na festa O Bial falou que tava com fome E pediu iFood A padaria da Bete Fecha às 21 horas Se eles foram às 23 Na padaria Agora eu vou perguntar Sim, cara Não sabe nem mentir Agora Não, seja sincera Porque a mentira já cansou Já Porque mentira tem pé na curta Você já sabia Que ele tinha ficado Com as meninas? Não Que ele tinha ficado não Ah, tá Eu acho que o Rabi Tá de olho na Bianquinha Eu acho que o Rabi Tá de olho na Bianquinha Eita Para assim que ele tá Cheirando seu cabelo Opa E a Efe E aí, Zaguib Cheirada no cangote Aí não? Eita É, Boca Tu quer pegar a mulher na rua Então a Bianca Tem que pegar outros na rua Tá certo Na rua dentro de casa Né? Então grava aí agora Porque você tá sendo cano Então vamos embora Família, vamos ver o seguinte Deixa eu explicar aqui pra vocês Pra fazer o resumo da história aqui Quando a gente acordar Certo? O Luan tava dormindo Mas os meninos deixaram A vacilada De combinar com as meninas Na porta de casa Velho Aqui Tudo é monitorado Só pra vocês verem A gente tava na balada A gente tava na balada O que aconteceu na balada? Fica na balada O Cebosinho veio Entrou aqui Dispulou o alarme Já tava Então mesmo quando a gente não tá As câmeras nossas Principalmente as de fora Elas ficam apitando Quando chega alguém perto Entendeu? Que é o sensor de presença E aí quando chegou as pessoas Eu fui ver Que faz um raio assim Na câmera Quando você vai ver antigo E aí eu acabei vendo As indivíduas lá fora Com eles E eles saindo Pro lado de lá com elas Se a padaria era por lá Por que que eles foram pra lá? Josué Por que, Josué? Na praça Gravar o vídeo E por que você apagou As mensagens da menina do shopping? Porque eu não tenho nada Pra falar com ela Mas E por que que você louquiu ela? Porque ele já beijou ela Não precisa falar mais nada Entendeu? Tá escondendo o que então? Se você apagar a mensagem Você tem que estar escondendo alguma coisa Aham Não tá Aí depois ele vem Juntos de pé junto Ele falou que apagou As conversas com ela Porque não queria brigar comigo E aí Tadinho E aí 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 Olha o assunto paralelo Aí A cara fechada Faz um biscoito aí agora Josué Você prometeu tudo Tudo Entregou tudo Muito conteúdo Salva de palmas pro Josué Ele é um gênio O Javi tá cheirando O cangote da Bianquinha Olha Você viu como que é O bagulho é vermelho Ele descobre tudo Irmão Aqui não tem uma coisa Que eu não descubra Ufa né Que senão Nós ia sair como errado Como sempre E aí Sabe qual que é o resumo Por isso que tem que fazer Uma amizade Com as meninas Entrar Saber sair E entrar Fazer uma amizade Tá ligado Fazer ladrão Ele não Mas fica de boa Tem que ter uma amizade Pra ficar aquele Quilho mais legal Todo mundo trocou as delas Não tem que ficar Briga né Pra gente Quando você já chegou Numa mina Fazendo amizade Você já nem discute Por essas vocês Não esperavam né Não Não né Não Foi muitas reviravoltas Eu ia fazer na balada Só que o senhor Era muito alto lá E eu não queria Não Ainda bem que você não pense Que caiu no momento exato Esse daí Porque Você pode ver Olha a minha porta E aí Boquinha Fala meu mano Fala comigo Como que foi Onde O que você quer saber Calma aí Vem aqui Boca Vamos trocar as ideias ali Boca Ó Tá geladinho Gostoso Confesse tudo Confessar tudo? É Tinha neurose? Tinha neurose Correto Correto Eu cansei de ser Do amor Fui pro tífero Foi com as mina mesmo E foi isso Eu não quero Era três pra dois? Três A outra ficou lá No canto jogada Tadinha Mas aí foi Dois pra dois Só chupação de língua Você e Josué E as meninas Aquelas beisadas Eu não tenho nada com ninguém Então é isso Sou solteiro Josué também Também é Que ninguém assumiu ninguém E errei foi Josué Vambora família É isso aí Concluí o vídeo Do jeito que eu queria Certo? É isso aí família E esse é mais um vídeo E aí Cheiro de vermelho queimado Aburado ou furado Do de nove foi torrado Eu Cheiro de vermelho queimado